Isso é flagra em moral, mais um pro Brasil! Bem que minha mãe falou que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Teu besta caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Isso é flagra em moral, ô bagaço bom! Bem que minha mãe falou que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Teu besta caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende me dar valor Tu não és o meu amor Tu não és o meu amor Bandida, am 나�inha Música Música Música